E aí, JP? É hit que se chama, né? Chama, chama, chama! Que, que da tropa? Eu tô já! O meu tá ligado? Limpinho, tanta! Viro moda pra menina, vou dizer como é que faz Discuta no camarote, faz o que que senta mais Viajei na morena, e gostei da ruvinha Mas amei o rebolado daquela galeguinha Você vai descer, você vai dançar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Você vai descer, você vai dançar Desce com o bumbum e sobe pra representa E aí JF? Chama 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 E vira um moda vai menina vou dizer como que faz Disse que escuta no camarote, fado quem quista mais Viagei na Morena elgusei da Ruvinha Mas eu meio rebolado naquela galetinha Você vai descer, você vai dançar Pussy vai descer Você vai dançar, desce, desce com o bumbum e sobe pra gente passar Obrigado